O triatlon é um esporte de muito desafio pessoal, de superação, de você testar o seu corpo, superar seus limites e de muita cabeça também, muito psicológico. Você contra você, você ser melhor todo dia, tentar ser melhor. A prova é muito difícil, mas a parte mais difícil do Ironman é a preparação. Preparação são vários meses e todo dia conta. Só de competição, a gente tem aproximadamente oito horas. Tem muitos treinos que a gente roda mais que isso, né? A gente exige muito no nosso corpo, às vezes exagera. Se você não cuidar, pode trazer muita lesão. Cada dia que você perde ou semana que você perde por lesão, atrapalha muito. É muito importante você saber a hora de recuar. Porque muitas vezes a diferença do campeão para o cara que não é campeão. O campeão sabe que a hora diz assim, não, não adianta, eu tenho que ir. E o cara não, o cara não, eu quero treinar, eu quero continuar, eu quero continuar cursando. E acaba exagerando e passando em ponto. Eu tenho uma certa facilidade em me concentrar, assim, sabe? Então eu vou treinando isso, nos treinos eu vou já mentalizando a prova, repetindo certas coisas na minha cabeça. Tá difícil, lógico que tá difícil, mas tá difícil pra todo mundo, assim. Às vezes as pessoas começam a pensar assim, nossa, eu tô sofrendo aqui. E acha que o outro cara ali que tá competindo junto com ela, não, tá de boa. Mas não tá, às vezes tá mais difícil pro cara do que pra você. Trabalhando a tua cabeça e construindo essa mente pras competições. Há uma semana nessa competição eu tô ainda um pouco concentrado em alguns treinos que eu preciso fazer ali pra manter. Aí começa ali a chegar quatro dias antes, assim, que daí já não tem quase mais nada de treino. Aí já você já começa a ter que concentrar, assim, não, agora o meu treino é que negócio, é descansar. Um dia antes da prova, na verdade, é um dia bem movimentado, assim, porque você tem que deixar tudo pronto pra prova. As sacolas com o teu material, colocar a bike lá na transição. Então é um dia que ainda tem bastante coisa pra fazer. Você fala assim, agora chegou a hora, você já acorda, já tem que falar assim, vamos lá, tô pronto. Já tem que entrar aquele instinto de assassino mesmo, de ir pra prova mesmo e dar o sangue mesmo e ir com tudo.